Olá pessoal, eu sou Carol Negrim, professora de biologia aqui do Estratégia Vestibulares e aqui vão 100 dicas para gabaritar biologia. E a dica de hoje é com relação ao filo plateominte ou sobre o grupo de organismos que são chamados de plateomintos. O que a gente tem para falar sobre eles, né? Bom, os plateomintos, eles são aqueles vermes achatados dorso-ventralmente e são os primeiros animais a apresentarem simetria bilateral, o que foi de grande importância aí na evolução dos organismos vivos. A grande maioria dos plateomintos é aquática e vive também no mar, existindo tanto espécies parasitas como as que causam as doenças chamadas de esquistossomose e teníase, como espécies de vida livre que tem como maior exemplo aí as planárias, que são aquelas vesguinhas bonitinhas que a gente conhece. Aqui no detalhe, nessa imagem, a gente tem uma planária bastante colorida, até diferente daquela que a gente está acostumada. E aqui a gente tem uma tênia, que é um plateominto, um verme parasita. Esse verme aqui, essa tênia, ela apresenta ventosas e além desses ganchos aqui na região da cabeça que são importantes para a fixação desse organismo ao hospedeiro, ok? Bom, o que a gente tem para falar com relação aos sistemas desses organismos, o que caracteriza de fato esse grupo? Então vamos olhar aqui. Bom, os plateomintos são os primeiros a apresentarem o terceiro folheto embrionário, a mesoderme. Bom, nos quinidários a gente sabe que eles eram diblásticos, apresentavam apenas ectoderme e endoderme. Já que a partir de plateomintos nós temos a presença desse terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme, que fica localizada entre a endo e a ectoderme. No entanto, gente, esses plateomintos, eles ainda não apresentam aquela cavidade celomática, eles são acelomados. Além disso, são os primeiros animais a exibirem a cefalização. Como que está organizado então esse sistema nervoso? O sistema nervoso, ele é centralizado, ganglionar e situado ventralmente. A gente vê aqui a presença de dois ganglios nervosos principais, de onde partem cordões nervosos que se localizam ventralmente e percorrem aí todo o corpo. E desses cordões nervosos partem nervos que então vão seguir para as diversas estruturas do corpo e causar aí e receber estímulos. Os olhinhos, besguinhos das planárias, na verdade não são olhos, né pessoal? São os celos, ok? A respiração nesses plateomintos ela é cutânea e esses organismos eles excretam amônio por células chamadas de células flamas, células flama que são características aí desse grupo. Então eles excretam essa excreta nitrogenada que é muito tóxica porque eles vivem em um ambiente aquático e isso é possível, tá bom? Essa foi a nossa dica sobre plateomintos, ainda tem muito mais vindo por aí sobre os animais e outras coisas mais. Se você gostou, curta e compartilha, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!